Se eu soubesse que era a última vez que tinha beijado mais Não, não ligaria e me perdia tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração e deixando de me amar Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez que tinha beijado mais Não, não ligaria e me perdia tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração e deixando de me amar Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de example Se o corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando com o sentimento, e uma chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, e chora em frente a um espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho, com uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu peito será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu peito será esquecido Sai desfalei não sofrer É pra dançar Você vai segurar a rocha, menino Vai amanhã, Cláudio Souza A rocha aí Se o corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando com o sentimento, e uma chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, e chora em frente a um espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E segue seu orgulho, com uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu peito será esquecido Sai desfalei não sofrer Sai desfalei não sofrer E aí E aí E aí E aí E aí Fala, fala pra esse cara Que a sua terra Que a sua terra não bombeia mais a hora do Brasil Fala, não pouca palavras Já tá na cara aqui na cama Ele não vai me satisfazer Sou eu E aí E aí Meu toque E aí E aí Petra O meu E aí E aí E aí E aí E aí Ele não chupa direito, não puxa o teu cabelo, nem te dá tapão Ele não te merece não, ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o teu cabelo, nem te dá tapão Aí me liga pra sentir visão Passei com tua rocha pra você Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não pandeia mais na hora do prazer Fala, não pouca palavras Já tá na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu tenho a maldade que você adora Sou eu que cacho do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa cansa perigosa Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o teu cabelo, nem te dá tapão Ele não te merece não Ele não chupa direito, não puxa o teu cabelo, nem te dá tapão Aí me liga pra sentir visão Bora com isso, solta a rocha aí, menino Eu não cobertade, não puxa o teu cabelo, nem te收 Eu não tenho a maldade que você adora Eu não tenho a maldade que você acres Nosso som é março e você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Prestar na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu vivo Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega E o piseiro vai roubar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega E o piseiro vai bombar Esse é o sonho de novo Esse é o Pacheco da Rocha Parece o País do Souza aqui Nosso som é março e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar O piseiro tá rolando e não pode parar Festar na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Ventiladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega Xandega E o piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega E o piseiro vai bombar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a única boca Ela tem a senha Do meu coração E eu não troco ela Por nenhum esquema Ela tem a senha Do meu coração E eu não troco ela Por nenhum esquema E eu não troco ela E eu não troco ela Eu tava aqui pensando Imaginando o meu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Joguei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar os meus cabelos E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar os meus cabelos E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua visão Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê O que eu faço com você bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você vai chegar na roça, dá você por cima aí E pra quem era só os queiminha Ou vão ser um fim de semana Olha porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama Me esconde nas suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha na cor, canta a noite de barra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou E isso sou seu passapim Passapim é boa Eu passo amor, eu passo linda Eu passo a boca Eu passo amor, eu passo linda Eu passo a boca E isso sou seu passapim Passapim é boa Eu passo amor, eu passo linda Eu passo a boca Eu passo amor, eu passo linda Eu passo a boca Eu vou passar a noite toda Música Quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Pago o que você quiser Eu pago o preço que vou Pra mim exclusivo Teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá ação Olha o swing novo do mês É parceco na rocha Quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra mim exclusivo Teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Música Música Sabe por que não saio da tua mente É que na cama eu passo diferente Por isso tu não consegue me largar Coelho e sofás Amorzinho e amor Comigo é nome doido A noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo É dormir De me encontrar Sabe logo que eu sou o pobre Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o pobre Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Esse assunto é novo pra você Que eu sei vai Que será feio da tua roça Música Sabe por que não saio da tua mente É que na cama eu passo diferente Por isso tu não consegue me largar Coelho e sofás Amorzinho e amor Comigo é nome doido A noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo Tu gosta mesmo É do perigo De me encontrar Assume logo que eu sou o pobre Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o pobre Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Música 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 Meu pedaço de pecado Eu tô querendo te beijar de novo Eu vejo um menino louco assim Tudo que a gente já fez sem poucos Quero sentir o teu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo Eu vejo um menino louco assim Tudo que a gente já fez sem poucos Quero sentir o teu corpo no meio Eu vejo um menino louco assim Música Meu pedaço de pecado Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez sem poucos Quero sentir o teu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir o teu corpo no meu Se passego na roça não não sei por si A dor mais doida foi lá despedida O dedo me deixa Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Essa é a última vez O que você me fez nunca vou perdoar E o meu coração tomou a decisão De nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão De nunca mais amar Essa é a última vez O que você me fez nunca vou perdoar O meu coração tomou a decisão De nunca mais amar A dor mais doida foi lá despedida O dedo me deixa Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E essa é a última vez O que você me fez nunca vou perdoar E o meu coração tomou a decisão De nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão De nunca mais amar O meu coração tomou a decisão De nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão De nunca mais amar A dor mais doida foi lá A dor mais doida foi lá despedida Cê tá achando que eu sou chiclete Mas liga agora e depois te esquece Olha, tu não me merece Bate o show, virou Tô revertendo a situação E meu bisco e levarei o paredão Eu tô chegando pra preparar seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai viver, vai chorar, vai ligar Cê vai viver, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai viver, vai chorar, vai ligar Cê vai viver, vai chorar, vai ligar Esse é o sonho novo pra você, cursi Cê tá achando que eu sou chiclete Mas liga agora e depois te esquece Olha, tu não me merece Bate o show, virou Tô revertendo a situação E meu bisco e levarei o paredão Eu tô chegando pra preparar seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai viver, vai chorar, vai ligar Cê vai viver, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai viver, vai chorar, vai ligar Cê vai viver, vai chorar, vai ligar Música 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 Tô impressionado com essa menina Música 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 Quando poucos minutos vai acontecer, a química bateu nem ficou Mas na favela eu aviso assim, é que sua relácia ationou A pessoa contada em volta em mim, vou levar em quadro quando voar Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo, não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que seu sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo, não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que seu sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé E a química bateu nem ficou Mas na favela eu aviso assim, é que quando ela se acionou A pessoa contada em volta em mim, vou levar em quadro quando voar Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo, não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que seu sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo, não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que seu sonho agora vai se realizar Música 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 Música